O estudo jurídico analisou a responsabilidade civil das empresas fornecedoras de derivados do tabaco após o início da vigência da atual Carta Constitucional. A Constituição brasileira restringiu a publicidade de cigarros e obrigou as empresas a advertir o consumo sobre os riscos à saúde. O direito individual de liberdade de escolha dos produtos de consumo foi a base de sustentação para a mudança. O estudo, no formato de dissertação, é do mestre em Direito das Relações Internacionais, Gilberto Vassilis Bilac, júnior, e é destaque no programa Academia de hoje. A responsabilidade civil das empresas tabagistas e o direito ao consumo dos cigarros na vigência da Constituição Federal de 1988. Uma questão de valores sociais. Dissertação submetida ao programa de pós-graduação Estrito Censo em Direito do Centro Universitário de Brasília, para a obtenção do grau de mestre em Direito das Relações Internacionais. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, a responsabilidade civil das empresas tabagistas e o direito ao consumo dos cigarros na vigência da Constituição Federal de 1988, uma questão de valores sociais, convidamos Marília Sampaio, doutoranda em Direito Público pelo Unicef e juíza titular do TJDFT, e Alano Cardoso e Castro, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Goiás. Quero aqui agradecê-los pela presença, doutora Marília, doutor Alano, muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E já peço ao doutor Gilberto Bilac que faça então a apresentação do seu trabalho. E claro, agradecê-los por aceitar o convite para apresentar seu trabalho aqui na TV Justiça. Agradeço o convite da TV Justiça, no qual faço na pessoa do apresentador Rimac. Agradeço também a presença dos debatedores presentes, doutora Marília Sampaio, doutor Alano Castro. E o tema que será debatido neste programa trata da responsabilidade civil das empresas tabagistas e o direito ao consumo dos cigarros, na vigência da Constituição Federal de 1988, uma questão de valores sociais. Tema esse sempre controvertido e causador de grandes debates e discussões, seja no meio acadêmico, seja no meio social, por repercutir de forma acentuada no âmbito social, influenciando direta ou indiretamente os fumantes ou não fumantes. Fato é que o tabagismo é considerado uma doença crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E, dessa forma, necessário-se foi a união de países, no âmbito, seja nacional, seja internacional, de elaboração de leis que viessem a proporcionar e assegurar o direito fundamental à saúde, direito inerente a toda pessoa, a todo cidadão humano. Reconhecendo a Organização Mundial de Saúde ser o tabagismo, uma doença crônica, causadora do vício físico e psicológico e a necessidade do seu combate para evitar a sua proliferação no âmbito dos países, foi assinada, em 2003, a Convenção Quadro de Controle do Tabagismo, por meio do qual todos os países membros da Organização Mundial de Saúde se comprometeram, através desse tratado, deste pacto internacional, e evitar todos os esforços necessários para o combate ao tabagismo. Nesse sentido, o Brasil destaca-se pela sua posição de liderança nesses trabalhos, tendo, inclusive, a sua legislação como uma das mais avançadas do ordenamento jurídico nacional e internacional. A Constituição Federal, de 1988, foi um marco para o ordenamento jurídico brasileiro, no início das tratativas e da regulagem do combate ao tabagismo. Antes mesmo, inclusive, já era criado por lei o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, desde 1986. A partir da vigência da Constituição Federal, de 1988, que restringiu a publicidade dos produtos derivados do tabaco, uma série de regramentos surgiu em decorrência da previsão constitucional. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.294, de 1996, que praticamente aboliu a publicidade dos cigarros no Brasil. Diversas outras regulações são, hoje, inseridas no nosso ordenamento jurídico, que fazem previsão direta a medidas de conscientização das pessoas em relação aos riscos do cigarro, ou seja a restrição e a comercialização desses produtos, seja a regulamentação tributária tabagista, ou mesmo a publicidade dos produtos do tabaco. Esse é o tema dessa dissertação, o tema do nosso trabalho, que nós vamos tratar neste momento. O Brasil é pioneiro na restrição e na legislação de combate ao tabagismo. Nesse sentido, a legislação dispôs que não podem mais ser feitas veiculações de propagandas acerca dos cigarros no Brasil, a não ser que seja estritamente no âmbito dos locais de venda desses produtos. Visando a preservação da saúde dos cidadãos, tanto brasileiros quanto em âmbito internacional, celebrada a Convenção Quadro, previsto constitucionalmente a restrição à publicidade dos produtos derivados do tabaco, tudo com o intuito de preservar a saúde e a vida das pessoas, uma série de ações judiciais não recentemente desencadearam o sentido de se buscar a reparação pelos danos causados. Nesse sentido, as ações judiciais, inicialmente em âmbito internacional, como na Europa, Alemanha, Itália, França, todas elas buscando a reparação pelos danos causados. E em um segundo momento, nos Estados Unidos, especialmente a partir da década de 90, onde começaram a ser reconhecidos os primeiros casos de julgamento de procedência das ações indenizatórias, marcou como precedente para as ações judiciais que se desencadearam também no Brasil. Em nosso país, diversas são as ações judiciais já em trâmite ou que já se encerraram perante os nossos tribunais. E, infelizmente, nenhuma delas deu reconhecimento e ganho de causa aos consumidores de cigarros. Diversos são os argumentos jurídicos apresentados, tanto pelos fumantes quanto pela indústria tabagista. A indústria tabagista alega uma série de fatores, no intuito até mesmo de demonstrar a licitude do seu produto, como sendo uma dessas excludentes de responsabilidade, a não ser o cigarro um produto de defeituoso, mas sim de periculosidade inerente e, por isso, lícito. A ausência do dever legal de formar antes da Constituição Federal de 1998, o livre-arbítrio do consumidor e, por isso, a sua culpa exclusiva pelos danos que lhe foram causados, e também a ausência do nexo causal direto e imediato, uma vez que não é possível se comprovar a relação direta entre a doença causada e o consumo dos cigarros. Por outro lado, os argumentos jurídicos dos fumantes são no sentido de que a indústria tabagista, de forma omissa, escondeu os riscos inerentes aos seus produtos e, de forma dolosa, permitiu que esses viessem a adoecer, causando-lhes danos à saúde. Da mesma forma, infringiu o princípio da boa-fé, uma vez que deveria ter divulgado essas informações ao tempo do seu conhecimento e também a relação de que a causa direta entre a doença causada e o consumo dos cigarros foi, sim, demonstrada e, por isso, fazendo-se jus à indenização pleiteada. As ações judiciais ajuizadas visando a reparação dos danos causados pelos consumidores de cigarros em todas as instâncias do Poder Judiciário, seja na primeira instância, na instância dos tribunais estaduais ou mesmo do STJ, nenhum desses processos foi dado ganho de causa aos consumidores de cigarros. Diversos são os argumentos, sendo que muitos desses já citados foram os acolhidos pelos nossos tribunais. Alguns acórdãos começam a ser proferidos no âmbito dos tribunais estaduais, no sentido de dar ganho às pessoas usuárias e fumantes e usuários dos produtos de cigarro, produtos tabagistas, no sentido de trazer alguma inovação e mudança do entendimento jurisprudencial que vem sendo adotado. Mas esse não é o prevalecente do nosso STJ. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há ilicitude na atividade da indústria tabagista e também, da mesma forma, não reconhece o vínculo direto de causalidade entre os danos causados e o consumo dos cigarros. A nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, sequer apreciou a causa até o presente momento. A única ação que foi discutida chegou ao seu âmbito de conhecimento, foi julgada em procedente, uma vez que reconheceu a incapacidade dos juizados especiais cíveis para julgarem demandas nessa natureza, uma vez que envolve complexa dilação probatória que não seria cabível nesse rito processual. Dessa forma, não chegou a adentrar o mérito da demanda. O que é defendido nesse trabalho é a situação de que, a partir do momento em que a Constituição de 1988 entrou em vigor e passaram a ser proibidas as publicidades feitas pelas indústrias tabagistas, esses produtos, os cigarros, não mais puderam ser veiculados, não mais puderam ser anunciados de forma a influenciar o consumidor no seu uso. E, dessa forma, não mais foram os consumidores influenciados ao consumo de cigarros que lhes causaria mal. Da mesma forma, a Constituição de 1988 tornou obrigatória a inserção de advertências sobre os riscos do cigarro. E esse produto passou, então, a ser considerado e, aí sim, conhecido pelos consumidores como um produto de periculidade inerente, os seus riscos, ainda que de forma não totalmente esclarecida hoje, mas já é possível um melhor conhecimento acerca dos males possíveis que são causados por esse produto. E, assim, o que nós entendemos é que, a partir de 1988, a partir da vigência de todo esse reglamento jurídico que hoje existe, a Lei 9.294, de 1996, o Código de Defesa de Consumidor e uma série de outras medidas restritivas, não pode mais o consumidor de hoje vir, perante o Poder Judiciário, pleitear a indenização pelos danos causados em decorrência do uso dos cigarros. Isso porque ele está no uso exclusivo do seu livre-arbítrio e, sendo assim, a sua culpa é exclusiva, não podendo pleitear a indenização. Ao contrário daqueles que, influenciados pela publicidade enganosa e omissiva, foram, sim, induzidos ao consumo de cigarros e, por esse motivo, hoje, estão acometidos de doenças à sua saúde. Esse é o nosso trabalho. Vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Controle do Tabaco e o Ortenamento Jurídico Brasileiro, de Clarissa Menezes Ronsi, editora Númen Júris. Estudos e pareceres sobre Lívia Bítrio, responsabilidade e produto de risco inerente, o Paradigma do Tabaco, aspectos civis e processuais, de Tereza Ancona Lopes, editora Renovar. Responsabilidade civil e tabagismo, de Lúcio Delfino, editora Juruá. E lembre-se que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Por isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia, robertstf.jus.br. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e, em seguida, estaremos de volta com a Academia. Até já. Em debate na Academia, a responsabilidade civil das empresas tabagistas e o direito ao consumo dos cigarros na vigência da Constituição Federal de 1988, uma questão de valores sociais. Estudo de Gilberto Vassilis Bilac Jr., mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília. Os convidados do programa são Marília Sampaio, doutoranda em Direito Público pelo Uniceub e juíza titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e Alano Cardoso e Castro, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Goiás. Bom, antes de entrarmos, de iniciarmos o debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Legitimidade do Boleto Bancário, de Jean Carlos Fernandes, editora Del Rey. Direito Tributário Virtual, a concorrência no comércio eletrônico, de Carlos Eduardo do Nascimento, editora Lemos e Cruz. Seguridade Social como Direito Fundamental, de Marco Aurélio Seral Júnior, editora Juruá. Bom, para dar início, então, ao nosso debate, gostaria de convidar a doutora e professora também, Marília Sampaio, é doutoranda pelo Uniceub e nessa pela UNB. Pela UNB. Ok, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o professor Gilberto pela escolha do tema, pela profundidade com que o tema foi tratado na pesquisa, a pesquisa bibliográfica ampla, precedentes jurisprudenciais recentes na história brasileira, enfim, apresentando várias vertentes da mesma discussão e tenho certeza que muito há de acrescentar o debate, tanto doutrinário como jurisprudencial à sua pesquisa. Mas, como o nosso trabalho aqui é o trabalho de debatedores, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira delas é em relação à questão do livre-arbítrio. Como compatibilizar essa noção de livre-arbítrio, portanto, liberdade de escolha do fumante, com a questão do vício? Pois as pesquisas médicas comprovam à saciedade que a nicotina é uma droga viciante e equiparada, inclusive, à cocaína, equiparada à heroína, enfim, a outras drogas ilícitas que têm um poder viciante tão grande quanto a nicotina. Quer dizer, se é um vício, não é um hábito. E a jurisprudência, quando trata da questão do consumo do tabaco como sendo um hábito em relação ao qual o fumante pode abrir mão no momento que quiser, desconsiderando a questão das pesquisas científicas já avançadas no campo da saúde, quer dizer, como é que se compatibiliza isso? O vício com essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe quando não existem condicionantes externos para tomada de decisão. Qual é a sua opinião a respeito disso? Primeiramente, obrigado, doutora Marília. Exatamente esse é o ponto do nosso trabalho. O que se discute aqui é a influência da publicidade das empresas de cigarros no livre-arbítrio dos consumidores de cigarro. É esse exatamente o ponto. A partir da Constituição de 88, que restringiu essa publicidade e permitiu o melhor conhecimento das informações e dos riscos atrelados ao consumo dos cigarros, a partir deste momento, e aí sim, tendo a pessoa, tendo o cidadão, a livre-iniciativa, o livre-arbítrio de, sim, a liberdade de consumo daquele produto, ele, iniciando no consumo do cigarro, ele está fazendo essa escolha. E aí, uma vez iniciado o consumo dos tabacos, dos produtos derivados de tabaco, é reconhecido que é a substância viciante e não tem mais volta, não tem ele como... É muito difícil. A gente tem casos de relatos que houve o abandono do hábito, do vício, do tabagismo, mas são casos raros e a gente reconhece. Por que exatamente isso? A ciência já demonstrou que a nicotina é viciante. Então, o que a gente defende é exatamente esse ponto, de que, tendo um consumidor, a ciência, o conhecimento dos riscos que estão atrelados ao consumo desse produto, ele está exercendo o seu livre-arbítrio e aí a culpa dele passa a ser exclusiva, não podendo mais vir a pleitear responsabilização pelos donos que os cigarros poderiam causar à sua saúde. Então, a partir da Constituição de 88, a partir do momento em que foram proibidas a publicidade dos produtos de cigarro e foram necessárias, tornaram-se obrigatórias a veiculação de informações referentes aos riscos desse produto, o que a gente entende é que o consumidor exerceu o seu livre-arbítrio e, portanto, não faz direito à reparação pelos donos que o produto virá causar à sua saúde. Primeiramente, da mesma forma, agradecer à TV Justiça pelo convite para participar do programa e parabenizar o professor Gilberto pela apresentação e pelo trabalho. pegando aí, como disse a doutora Marília, seguindo aí nessa questão quanto à questão do livre-arbítrio, a minha pergunta é quanto à questão, uma questão um pouco mais técnica, quanto à questão do risco dessa atividade que é desenvolvida pelas empresas que produzem o cigarro. Estaríamos aí diante de uma situação, de uma relação de consumo e com a aplicação, então, do Código de Defesa do Consumidor, me refiro aí aos fumantes pós-Código de Defesa do Consumidor, deixando um pouco de lado essa discussão se antes ou depois se aplicaria o Código de Defesa antes da sua edição e da Constituição de 88 também, saber se, pelo fato de caracterizar, então, essa relação de consumo, se não seria aplicável, então, a teoria do risco da atividade, o que dispensaria, então, essa necessidade de demonstração de culpa e já seguindo aí na mesma pergunta, por ter um pouco de semelhança, quanto à questão, se não seria possível abordar também a questão em razão do defeito do produto, digamos assim, se o produto já não seria defeituoso, se já não existiria aí uma situação de que não serviria para o consumo, digamos assim. Obrigado, doutor Alonso, pela pergunta, mais uma pergunta pertinente e o tema é suscetível de amplas discussões. Vamos nos limitar aqui ao âmbito jurídico, porque o tema realmente prescinde, necessita de um maior debate. Em relação à pergunta e ao tema técnico, realmente, estando sobre a vigência do Código de Defesa do Consumidor, a regra é que a responsabilidade da empresa fornecedora dos cigarros, ela teria uma responsabilidade objetiva pelo risco da sua atividade, por fornecer produtos considerados de periculosidade inerente, mas não defeituosos, uma vez que, sendo considerados de periculosidade inerente, é passível de conhecimento pelo consumidor e pelo usuário dos cigarros dos riscos que são ali atrelados. Essa responsabilidade da empresa tabagista acaba sendo mitigada, é o que a gente chama academicamente, doutrinariamente, da responsabilidade da empresa mitigada, uma vez que, ciente dos riscos, a culpa é exclusiva do consumidor, e ele, sabendo se tratar de um produto de periculosidade inerente, um produto capaz de viciar, capaz de provocar determinadas doenças, seja reconhecidamente fator de risco para várias enfermidades, ele é considerado um produto de periculosidade inerente, lícido, portanto, mas o consumidor acaba tendo a excludente, ele acaba atribuindo para si a culpa exclusiva pelos donos que possam lhe ser causados, e, portanto, assim, acaba sendo mitigada a responsabilidade da empresa fabricante de cigarros. E, como dito, o produto, uma vez sendo considerado de periculosidade inerente, o que o ordenamento jurídico hoje nos prevê é a sua licitude, e não é considerado um produto defeituoso. Seria considerado um produto defeituoso se ele causasse diretamente um mal, um dano à saúde do consumidor. Embora isso já seja reconhecido e atrelado ao consumo de cigarros a uma série de enfermidades, mas hoje a lei considera como um produto lícito de periculosidade inerente. E, assim sendo, o consumidor que faz uso dos cigarros atribui para si a culpa exclusiva pelo consumo dos cigarros e, consequentemente, os riscos e os danos à saúde. Professora Marília. Bom, então, levando em conta esse ponto de vista, eu pergunto para o senhor, professor. Não estaria havendo uma inversão da pauta de valores constitucionais? Em que medida? Na medida em que a Constituição estabelece como valor fundante do ordenamento jurídico brasileiro a dignidade da pessoa humana, e aí se reconhece a proteção integral direito à saúde, esse argumento de que o tabaco é um produto lícito e, diante da regulamentação exclusivamente normativa da questão, ou seja, foram editadas legislações proibindo a veiculação de publicidade e até advertindo sobre eventuais riscos. Muito bem. Mas isso não é suficiente, primeiro, para acabar com o caráter histórico de aceitação do produto na sociedade. Sempre se fumou historicamente e não vai ser a legislação que vai quebrar esse histórico de aceitação do cigarro como sendo um produto lícito. Primeira questão. Segunda questão. Se a Constituição garante a proteção integral à saúde, do Estado se espera que o Estado proteja o consumidor como parte vulnerável, ainda que a regulamentação em relação à publicidade tenha se recrudecido em relação à advertência desses efeitos deletérios. Quer dizer, o senhor não acha que está havendo uma inversão? Quer dizer, o consumidor de vítima passou a algoz. Quer dizer, não só ele é vítima da manipulação das informações pela indústria tabagista, histórica essa manipulação, como ainda leva a culpa, porque escolheu fumar e por isso é culpado pelos males que estão lhe causando doenças e eventualmente até a morte. Enfim, o senhor não acha que está havendo uma inversão nessa pauta? Com certeza, a pergunta da doutora Marília é mais uma vez muito pertinente. A verdade é que a Constituição Federal traz essa previsão constitucional do direito à saúde, isso inclusive como responsabilidade do Estado e de todos, da sociedade, para com a saúde do cidadão, mas também prevê o direito à atividade empresarial da empresa, o direito à fabricação e à comercialização dos seus produtos. Nesse sentido, o que a gente entende neste trabalho é que aí caberia sim ao Estado e como alguns autores defendem isso na nossa doutrina, aí sim a proibição total do comércio dos cigarros, da proibição da venda dos produtos derivados do tabaco. Mas, sendo essa uma atividade considerada lista pelo poder público, pelo poder executivo, ou seja, pelo poder legislativo, que não há até o momento uma lei que vede totalmente a venda do comércio desse produto, dos cigarros. Sendo nesse sentido, o que a gente entende é que cada Estado, e aí ele está cumprindo a sua responsabilidade, de permitir ao consumidor que tenha maiores informações, fique ciente dos seus riscos, tome conhecimento dos exatos riscos atrelados ao consumo desses produtos. E aí sim, como é permitido ir, não entrando no mérito da proibição total ou não do produto, sendo hoje permitido, aí estão tendo o consumidor a consciência dos riscos atrelados ao consumo desse produto, ele acaba assumindo realmente a culpa, assumindo a excludente de culpa da empresa e assumindo para si a culpa pelo consumo desses produtos. Entendo que caberia ao Estado, aí sim, visando a preservação da saúde desse cidadão, proibir essa atividade de fabricação e venda e uso dos cigarros. Mas, como é hoje uma atividade considerada lista, cabe então, pelo menos, ao consumidor que seja ciente dos riscos e aí sim a sua decisão de consumo ou não e a assunção dos danos à saúde. Doutor Alano, dando continuidade ao debate, à discussão sobre o tema, o trabalho do senhor, do professor Gilberto, é fundado basicamente na possibilidade de escolha, digamos assim, do consumidor e que, com base nessa possibilidade de escolha, a partir da informação que tem a respeito dos malefícios que essa prática do fumo traria, estaria aí se exercendo livre-arbítrio e daí seria um dos fundamentos das empresas que produzem esse tipo de produto para poder se eximir da responsabilidade. O questionamento de ordem mais prática é saber se hoje tem sido na opinião do senhor e até como vem sendo interpretado pelos tribunais, se essas informações que hoje são prestadas ao consumidor são tidas como suficientes para se aí poder exercer esse livre-arbítrio. Exatamente esse o ponto. O ponto do nosso trabalho é exatamente a questão da informação do consumidor. Tem ele ou não a exata ciência do seu ato para que possa exercer o seu livre-arbítrio de consumir ou não aquele produto. O que se entende hoje e é muito divergente e debatido até mesmo pelos tribunais é relação à exata noção da suficiência dessas informações. eu particularmente entendo que não. Na verdade ainda faltam muitas informações que deveriam ser repassadas de forma mais clara e mais ostensiva aos consumidores. Até mesmo porque os consumidores brasileiros em decorrência da amplitude territorial do nosso país seja por meio das mídias que hoje é muito mais fácil mas ainda assim a gente sabe que uma porção grande da população não tem acesso a muitos recursos de informações seja através da internet de jornais mídia impressa mídia televisiva a gente sabe que hoje ainda há uma deficiência em relação às informações não há exata noção de quais são os produtos que compõem por exemplo o cigarro a gente tem notícia de que mais de 4.700 substâncias químicas compõem um único cigarro e quais são os efeitos que cada um desses componentes químicos é capaz de causar no organismo daquele consumidor daquele produto ou seja quais são os níveis pode ser de alguma forma seguros ou que não possam carretar riscos à saúde para que o consumidor possa exercer o seu livre arbítrio e o seu direito de consumir aquele produto então realmente doutor Alano entendo que carece ainda de informações poderiam ser melhor explicadas esses danos causados à saúde dos consumidores mas ainda carece mas já melhorou muito do que era anteriormente anteriormente nem mesmo as informações que nós temos hoje sobre os riscos que são causados nós tínhamos antigamente antes de 88 e por isso então se faz necessária aquela responsabilização Bem, agradeço a todos pela participação pela presença aqui no nosso programa Academia e lembro que você pode participar do programa mandando enviando o seu currículo para o endereço academia.stf.jus.br e nós entraremos em contato Obrigado e até o próximo programa Música 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 Música